E aí galera, Leo de volta aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu vou jogar o Slenderman na floresta e partiu, vamo lá Parsec Productions Quanto tempo, eu nunca joguei os Slender nesse PC ou já joguei, não sei E agora eu vou atrás do objetivo, que é zerar, não tem mais medo de Slender Eu tinha um cagaço quando eu era um pouco menor que eu fazia os vídeos, cara eu tinha um cagaço mano, que você não tá ligado, que você não tá ligado Sei que me acompanha há um tempo, você tá ligado no que eu tô falando, mas agora eu vou atrás do objetivo que são as 8 páginas Vamo lá então, aqui ó, agora é bonzão né o PC Vou pra cá, ó Aqui é pra lá então, aqui é pra lá, sério que aqui é pra lá Ali que é a árvore, certo? Nossa ele é lento pra cacete hein meu amigo Claro que o Slender pega também né porra O cara é mais lento que o capeta Vamo lá Eu não vou gastar minha estamina agora Porque né velho É foda Aí já tem uma página ali já, vamo pegar, vai começar a putaria agora, puta merda Ai ai Vamo lá Deixa eu ver que tá escrito Always Watches No Ace No Ace e tipo não tá olhando, tá ligado Já começou Começo Agora no vídeo eu tô botando o som do jogo pra vocês ouvirem também como eu tô ouvindo Porque entendeu O susto eu tomo, mas medo não tem mais não Olhar pra trás é nem fudendo Né porra Vamo lá Olhentidão Tadeu mesmo porra Eu tô ali meu amigo, isso aí é ralado Meu, puta merda Eu tinha me mijado todo já se eu tô ali O cara anda que nem uma moça Só que eu acho que eu sou uma criança Sei lá Tá, não tem nada aqui Vamo ver se tem aqui Vamo ver não Ali atrás não tem né Aqui Aqui Um Glender no meio de um monte de árvore Mas parece um monte de Glender Tá, vamo lá E hoje é que eu tô indo rapá Vamo pra lá Vai fora Glender Eu fui virar pra trás meu amigo Brinca só Só brinca Será que eu tô voltando ou vai pra lá Não, vamo pra cá mesmo Acho que aqui eu não tô voltando não Voltou Não, mas se eu estiver voltando Não, não tô voltando, beleza Ali tem aquela Aquele caminhão lá Caminhão, caminhão, sei lá Deve ter uma página nele Às vezes tem, às vezes não tem Vamo ver né Na época de Copa do Mundo eu tô vendo o jogo agora E... Acabou o primeiro tempo né Eu tô fazendo o vídeo durante esse intervalo aí Ok, vamo lá né mano Calma rapá Só tava vendo que tem uma página ali ó A gente paga um quanto pra servir de carteira aí pra entregar a página pros outros Tá, parei Se eu perder muito rápido eu vou jogar outra Se eu perder muito rápido eu vou jogar outra Umas pilastres De madeira Onde às vezes tem página Ou lá ou... No túnel No túnel eu já tenho uma Pra lá acho que é a casa né Mas eu vou aqui porque tem uma página aqui Depois eu dou a volta porque... Vim pra... Voltar né Não pode correr Não posso correr nada ó Não posso correr mano Essa porra é uma tartaruga Imagina os jogos de terror sem trilha sonora O que que seria desse jogo mano? Pô... Não ia ser nada Por isso que o bacana é jogar com a trilha sonora Que dá mais emoção pro jogo Porque sem nada Se tu olhar pro Slender Vai só aparecer ele não vai ter barulho Não vai ter nada Veio aquelas faíscas do demônio Parece que o cara tá com interferência Mais nada Vim pra cá que é lá E a casa eu acho Bom... Olha lá essa trilha sonora Pô... é muito foda mano Olha ó Aquilo ali... É não é aquilo É... 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 Substituí o... Paintcam pelo Fraps E confirmei minha conta lá Agora eu posso... Botar vídeo no minuto que eu quiser Não preciso ficar fazendo parte 1, parte 2 Imediatamente acabou 10 minutos já era Não Agora... Tranquilão Entendeu? Tô com 50 Mega Eu posto vídeo assim Em 2 minutos Tá no YouTube Vídeo de 1 hora em 2 minutos Tá no YouTube É... bagulho... GVT Que isso eu vou lá Ué... Aquilo ali que é aquele muro lá É... Aham... Nossa eu postei muito Slender No meu canal mano Puta merda Só não tá... Não tá tendo muito jogo Bom Jesus terror senão eu estaria jogando outro jogo agora, entendeu? Porque o Slender é um jogo muito bom, entendeu? Eu adoro o Slender, mas... Sei lá, né? Já tem muito no meu canal já, mas, pô, por que não jogar de novo, né, mano? A galera também sente falta, né? Pô, mano... Vai fazer eu morrer pra não dizer que não tem nenhuma paz, né, aqui? O que é o pior? Que agora é virar pra trás. Tá, tem nada. Consegui o caminho aqui mesmo? Já que não tem nada, né? Aquele muro sempre tem, mas vacio isso. Sei nem quantas pazes eu peguei. Acho que foram três. Ué, dá zoom e o quê? Tira. Acabei de lembrar disso. T-S Pessoal noinate-s Não. Eu acho que vai ser a quarta página, né? Certo, certo? Follow me. Follow me. Follows. Seguir. Quatro. Acho que pra lá que tem a casa. Quatro páginas, hein, galera. Vamos lá. Ó, aqui é a casa. Putz, merda. Que merda, né, mano? Pô. Vou ir pra casa com quatro páginas já. Eita, mano. Se eu entrar ali, mano, ferro. Com certeza esse filho da mãe vai me cercar lá quando eu for sair. Sempre cerca, né? Sempre cerca. Sempre cerca. Ih, já começou o jogo. Quero que se dane. Botei no muda aqui pra... Ah, é. Ah, não. Se tem página aqui, não tem na casa. Mano, por favor. Acho que não tem página. Eita. Ai, caraca, calma. Ah. Viu? Tô falando que é sacanagem isso. Eu virei pra trás? Não virei pra trás. Virei? Não virei. Ih, gol. Gol da França. Ou foi replay. Acho que foi gol da França. Tá, galera. Então é isso. Cinco de oito páginas. É... É, né, pra vocês verem. Não tem... Eu não tenho culpa. Eu tô lá, tranquilão. Pego a página. Nem olho pra trás. Eu só olho pro lado. Quando eu vou virar, ele aparece. Não tem nem como fugir. Tch. E esse é o Slender, mesmo. Eu tomei um susto porque esse barulho, não. Eu não esperava dele aparecer agora. É foda. Que frango do goleiro tomou um gol? Pô. Imbecil, né? Caralho. Tá, enfim. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Esse é o Slender, mesmo. Que pode aparecer a qualquer hora. Injustamente. Mas é isso, galera. Um abraço. Falou. Um abraço.